A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, eu sinto que eu posso dizer um tema que fiz para hoje sobre o próprio assunto, especialmente, eu acho que podia dizer este tema. Foi tudo, mas. As águias reais que voam e mais alto quereria ser uma área real lenda contada por poetas sem emenda que transforma a realidade em sua poesia poetas que voam no azul firmamento como águias reais, sós porque os anjos não pairam lá mais lenda dizia que à metade da sua vida com um grande sacrifício arrancava o seu anoso bico e suas inúteis presas para jovens viverem o resto da sua vida. A analogia com o Fénix que morria e revivia todos os dias ao São Triunfal de Stravinsky. Afinal, tudo é poesia. Mas este percoé era a proposta do meu nome. Como ao Féu vende a greve e a liturgia manemónico que tanto uso quanto escrevo no episódio. Como fé que se renasce com um disco o editor editado, lendo sua própria poesia e com muito prazer e fazia. As que as bênçãos de Zeus caíram nesta ressurreição e que tenham o êxito que é o teu ter produto da utopia. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.